Meu Deus, isso vai explodir meu computador Pausa Ahn, o que você diria de uma pessoa que gastou 100 reais no mod que pode explodir o próprio computador? De burro, né? Pois é, esse cara sou eu Havia lançado uma versão nova do melhor shaders que eu já vi na minha vida E também lançou no mesmo dia uma nova versão do melhor mod gráfico que eu já vi na minha vida E então eu tive a brilhante ideia de tentar colocar os dois dentro do meu computador O que, eu admito, não foi uma das coisas mais inteligentes de se fazer Mas você me entende, ok? De início, eu era obrigado a fazer alguns testes no meu computador Pra pelo menos ver se... Ver se ele não explodir Ok, ok Em nome da ciência, eu vou ter que fazer alguns testes aqui Primeiro, renderização no 20 e 10 Ok, 32 Ok, ok Sem problema, nem tá lagando Ok, talvez eu seja com a leve impressão de tá começando a lagar isso aqui Cara, 60 FPS praticamente 30? 50? 50? 50 FPS? Aí, ó, que beleza, que beleza Se meu PC conseguir sustentar uma explosão gigante dentro do bioma de jungle Ah, 32 FPS Ah, vai dar certo, cara Eu tenho a impressão de que vai dar certo Espera, estamos a... Calma aí 50? Aí, ó Aí, nem lagou, nem lagou Tá de boa Quem falou? Quem falou? Meu Deus, meu Deus, começou a lagar muito Quem foi que disse que era impossível? Ok, esse me parece um bom teste, senhores Esse me parece um excelente teste Tá na hora de colocar dentro do computador O monstro Deus me ajude Criar novo mundo É agora que a gente vai ver simplesmente O maior monstro da humanidade dentro de um computador Meu Deus Se algum especialista puder me dizer Por que que meu Minecraft tá morrendo? Meu Deus Ok, ele já tá melhor Ele já tá mais ok Ok, ok, que beleza Meu Deus Olhei, olhei, olhei Meu Deus Eu tenho a leve impressão Assim, é só uma ideia De que essa neve é um pouco pesada Assim, é só uma ideia aí que eu tô começando a acreditar, sabe? Olha essa sombra Olha a sombra E olha essa capa E olha essa sombra E capa E essa capa da sombra É incrível Incrível Espera, eu tenho que fazer um teste agora Eu tenho que quebrar uma madeira Será que vai acontecer o que eu tô achando? Aconteceu Meu Que? Ok, ok, ok Tudo bem, tudo bem Cara, eu tô com um leve pressentimento De que o meu PC está queimando, ok? Olha isso Olha essa neve É muito fofo Parece que eu tô andando no céu Eu preciso encontrar um outro lugar Eu preciso encontrar um outro lugar Olha isso, cara Você vai quebrando e a... Meu Deus O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pelo amor de Deus Alguém me deixa embora Eu não aguento tanta neve Meu PC tá morrendo Aonde? Por que não vem outro lugar Que não tenha neve? Se tiver neve F Senhoras, em nome da ciência Eu vou fazer uma coisa, ok? Não O que? Cara, quando a gente... Não, não é possível Quando a gente quebra um gelo Quebra o outro? Calma aí Quebra 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 Foge Ok, rapaziada Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Meu Deus, eu esqueço Que cai a árvore inteira Por favor Eu só preciso de qualquer lugar Que não tenha neve Isso tá matando o meu PC Alô O local que não tenha neve Por favor O local que não tenha neve Por favor Meu Deus Esse sol E essa fome Eu preciso somente De um lugar que não tenha neve Eu vou ter que fazer uma coisa Peixinho, por favor Vem acabar o peixinho Por favor Eu tô com fome, peixe Peixe, eu tô com fome Pelo amor de Deus Obrigado, obrigado Humilde, humilde Que? O quê? Esse peixe tá... F Meu Deus Se eu soubesse que o peixe Ele ficava desse jeito Eu nem peguei Me desculpe, peixe Me desculpe Eu só estava com fome, peixe Eu vou ter que fazer isso mais uma vez, ok? É em nome da fome, ok? Me perdoe Me perdoe F As animações de peixe morrendo São as coisas mais tristes desse mod Meu Deus Eu tô começando a pegar onda Tá começando a ver as ondas Nossa, cara Que incrível Pelo menos o meu PC já não tá morrendo tanto Como tava antes Mas... É... Nossa, foi só falar Ok, deixa quieto Foi só falar Cara, eu vou para o alto mar Eu vou para as grandes ondas Sou marinheiro, ok? Meu Deus Essa é muito grande Esquece! Ok, ok Safe, safe, safe Meu Deus Meu Deus Cara, olha essas ondas Cara, olha essas ondas Olha essas ondas Eu nem sei pra onde eu tô indo, cara Não dá pra ver absolutamente nada É muito grande Terra vista em algum local Pelo amor de Deus Alguém me ajuda Terra vista em algum lugar Cara, quer saber? Eu tive uma ideia É uma ideia maluca Eu sei É uma ideia louca Eu sei Mas em nome da ciência Eu também tenho que fazer isso Eu acho que eu vou me arrepender Mas vamos lá Meu Deus do céu Olha aí Olha essa água Olha esses shaders Meu Deus Cara, isso nem parece Minecraft Olha esse céu Olha isso tudo Eu tô com a leve impressão De que em algum momento O meu PC vai morrer E esse vídeo vai acabar do nada Sem nenhuma explicação Evoluímos os shaders A algo inacreditável, senhores Terra vista Terra vista Terra vista Olha isso As águas até ficam mais calmas Cara Isso aqui vai virar um wallpaper Isso aqui tem que virar um wallpaper Que coisa linda Ok Vamos lá Vamos lá Tudo tranquilo Para Ok, ok Tudo ficou mais calmo agora Veja Tudo mais calmo Tudo mais calmo O pôr do sol As águas A madeira e tudo Com licença Preciso de mais madeira Com licença Com licença Com licença Obrigado Vou precisar de pedra agora Cara, faz muita sujeira Quando você quebra um bloco só Olha isso Mano, é impossível Ficar Cara, é impossível Mineral pra baixo Nesse mod Calma aí Nossa Quebra o chão inteiro Tá lá Física 2.0 Nem ferrando Meu Mano Não, eu tenho que ver esse céu Eu tenho que ver esse céu Cara Que absurdo Calma, constelação Eu não sei Calma, vou ter que subir ali Com licença Com licença Isso aqui é em nome da ciência Ok, em nome da ciência Nossa Que incrível Que incrível Esse céu maravilhoso Tem um planeta Quê Ok, eu tenho a leve impressão De que esses shaders Ele está simplesmente Elevando os shaders A um outro nível Eu não sei o que me deixa mais abismado Se é o shaders Ou se é o fato do meu computador Ainda está gravando esse vídeo Ainda está funcionando Vaquinha, me perdoe Vaquinha Eu estou com fome, ok? F Meu Deus Vaquinha Me perdoe Vaquinha Aqui está uma flor Me perdoe F Caramba É pesado Ok, ok Que? Zumbi? Nossa, espada Com licença Me dá essa espada Obrigado Humilde Humilde Tá certo Ok, acontece Meu Deus Olha Mano O reflexo da água Mano Que absurdo Que incrível Eu preciso de um pouco de luz Pronto Luz Finalmente luz Cara, que coisa linda Eu estou curioso para ver O que vai acontecer no dia seguinte Com esse mod Caras, em nome da ciência Isso aqui vai ser necessário, ok? Caramba, eu estou de brincadeira Eu não consigo usar criativo Do meu próprio mundo Isso aqui Isso aqui Eu estou usando criativo, senhores Apenas para fins científicos, ok? Apenas para fins científicos E é justo, ok? Olha isso, cara É lindo É lindo É maravilhoso Perfeito É arte Isso é arte Isso é melhor que Picasso, ok? Muito melhor do que Picasso Aquelas obras esquisitas dele, cara Isso aqui Cara, me desculpa O que é melhor? Essa obra de Picasso Ou esta print? De Porquim BR Só o futuro de Irã, não é mesmo? Preciso fazer alguns testes Primeiro teste O de matança de computadores Eu acho que vou me arrepender muito disso Mas tudo bem Vejamos o que Cara, tem muita Tem muita Tem muita Meu Deus Meu Deus Ok Graças a Deus Eu tirei algumas Que estavam aqui Porque se tivesse continuado Eu ia estar ferrado Vamos aumentar um pouco Do teste aqui Meu Deus Eu quebrei um bloco E a casa inteira ripou TNTs é com vocês, ok? Espero que façam um bom trabalho Com licença E vejamos o que dá Nossa Ovelha? Que? F Meu Deus Me perdoe, ovelha Me perdoe É... Vai lá pra baixo, tá? Cara, e se eu entupir de TNTs Esse lugar, velho? Seja o que Deus quiser, amigos Seja o que Deus quiser Ok F Meu Deus Meu Deus Caraca Mano, foi muito alto isso Nossa Nessa casa vai ficar absurdo Nossa Tem villager aqui Eu lamento, ok? Isso aqui é necessário Villager Eu lamento Ninguém vai sair não Isso aqui é importante Isso é importante Isso é ciência, ok? Sai Sai Porquinho Ok Porco F Mataram meu computador Ele voltou Mas ele tá morto F Meu Deus Meu Deus